Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada Então, vocês lembram, gente, disso aqui? Enfim, gente, dessas falas de hopings Que até tem mais de um vídeo anterior que eu postei aqui, tá? Eu vou deixar ele também na descrição E ele tem também a relação com, né? Exatamente isso que eu vou falar hoje Que é sobre os chakras Vocês já ouviram falar, gente, nesse termo o que são os chakras? Vocês sabem o que é chakras? Então, né? É exatamente essa representação que eu quero mostrar pra vocês depois Por exemplo, o que são os chakras? É um termo hindu que significa, basicamente, são rodas de energia que a gente tem no nosso corpo, né? E, primeiramente, antes de iniciar o assunto Eu gostaria de perguntar, fazer uma pergunta a vocês Como que vocês têm olhado para o corpo de vocês No momento em que vocês olham ao espelho No espelho O que vocês estão vendo? O que vocês estão falando para vossos corpos, né? O que vocês estão vendo ali, né? É bom a gente ter uma reflexão sobre isso No sentido de que Como que a gente está tratando o nosso corpo Tanto no sentido das palavras Tanto no sentido dos pensamentos Também das atitudes, né? Como que a gente está lidando com isso, né? E o que a gente também está colocando para dentro dele Por exemplo, alimentação, né? Dentro de outras coisas Então, é preciso ter essa reflexão também, né? E, por exemplo O chakras, gente Ele é um termo hindu, tá? Que significa, basicamente São rodas São centros de energia Que a gente tem em nosso corpo, né? Por exemplo A nossa medula espinhal É o nosso ponto de equilíbrio E é justamente sobre Sobre esse, no caso Sobre essa composição, sabe? Que se trata o termo O termo de chakras, no caso São as rodas Os centros de energia Que mantém o nosso equilíbrio, né? Então, a importância de manter esse alinhamento Esse funcionamento, né? Porque se não, adivinho também Outras coisas Por exemplo Já falei aqui com vocês Sobre a água, né? Sobre a importância da água Sobre medicina emocional Não sei se vocês já chegaram A pesquisar sobre Mas é um assunto bem interessante Eu até recomendaria pesquisar mais E também tem um filme Que é um filme Que eu não sei se eu posso chamar de filme Documentário Mas com base na vida De Louise Ray É uma autora de livros, tá? E ela deixou, enfim Um importante relato histórico De Como você pode curar a sua vida Através de afirmações Dentre outras coisas Como que a gente tá se tratando, né? E tem vários relatos De pessoas que conseguiram, né? Superar coisas que as pessoas Talvez não superassem Se não tivessem feito isso, né? Então aqueles milagres Sabe que acontecem assim Vez em quando Ou vez a outra É basicamente por aí Então Vamos lá Coisas que vão além Às vezes do entendimento De Digamos que Há coisas que vão além Do entendimento comum, né? Então É isso, gente Os chakras, né? Digamos que eu fiz Essa representação aqui Que também tem relação Com a escala de Hawkins Aquela escala Eu chamaria até De escala de ascensão Porque Você começa ali Enfim Aquela parte de baixo É a parte que não é legal Então você À medida que você sobe À medida que você vai se livrando Dos sentimentos negativos Você consegue chegar A um nível bem maior E um nível bem Enfim Um nível de transcendência E que você tem Uma conexão melhor Uma conexão maior Que é super interessante E No sentido de que Por exemplo, né? E eu tava até pensando Gente Meu Deus Será que eu poderia Fazer uma relação Com a pirâmide de Maslow? Não sei se você já conhece A pirâmide de Maslow Que as pessoas tratam Basicamente na área De administração Mas que Eu tava pensando Nessa relação Da escala de Hawkins Com a pirâmide de Maslow E No sentido dos Chakras Também, sabe? Essa relação entre os três Eu acredito que Dá uma sincronia aí E Essa pirâmide de Maslow No sentido de que Você começa Do inferior E vai até o superior Eu posso até Deixar um link Aqui depois Pra vocês estarem Visualizando Se vocês tiverem interesse, tá? E No sentido de que Por exemplo Sobre os chakras Gente Como os chakras São centros de energia Rodas de energia E a gente precisa Deixar isso circulando Em perfeita Sincronia Pra que a gente Esteja em equilíbrio E Eu também Gente Tem também um vídeo Aqui no canal Tá? Que é sobre É sobre evolução Mesmo No sentido de que Como a gente pode evoluir Em cada setor De nossa vida Como que a gente Pode se livrar Das coisas que Acabam nos atrapalhando Por exemplo O medo A culpa A falta de perdão Dentro das coisas Que nos afetam E afetam A nossa evolução O nosso equilíbrio A nossa possibilidade De evoluir E Por exemplo Os chakras Então aqui tem Basicamente Gente Eu fiz uma representação Aqui Que seria Basicamente Isso que eu estou Querendo dizer Pra vocês No sentido de que São afirmações Eu trabalho com afirmações Eu fui juntando Esse material E que a gente pode Por exemplo Estar falando isso No dia a dia Para nós mesmos Por exemplo E as afirmações São as seguintes Digamos que a gente Começa assim Eu sou seguro Eu sou criativa No sentido de que Vamos iniciar no início Iniciar no início Eu sou seguro Segura Eu sou criativa Eu sou forte Eu sou amada Amada Eu sou expressiva Expressiva Eu sou conectada Eu sou divina Eu sou divina E É exatamente isso aqui Que eu quis apresentar Para vocês No sentido de que Por exemplo Essas partes aqui São basicamente As partes Em relação A segurança Em si A gente sabe São o básico O que a gente Precisa realmente Estar ciente Que a gente Precisa ter Ciência E essa aqui Digamos que É a parte do centro Gente Essa parte do Eu sou forte E eu sou amado Amada Digamos que é o segundo Degrau Aqui seria o primeiro Aqui seria o segundo E aqui seria o terceiro Degrau Que é o maior Que é o mais O que abrande mais Digamos E eu posso até dizer Que no sentido De que o mais interessante Para a gente No sentido de que Se a gente tiver ele A gente consegue Equilibrar os demais Que é Eu sou amada Amada Que é o amor Gente É o amor É o chakra Do coração Digamos Eu sou expressivo Expressiva E eu sou conectado Conectada E eu sou divino Divina Está relacionado Por exemplo Ao nosso superior Digamos que Quando a gente Se trata Quando a gente Se trata No nosso corpo Por exemplo Começando Eu sou seguro Segura Digamos que É a nossa conexão De segurança Com a terra Então O que impede isso É o medo Se você tiver medo Se você Se for uma pessoa Insegura Você não sobe E outros bloqueios Também pode Pode haver Nesse sentido E A cor dele É a vermelha Tá E Eu sou Eu sou criativa Criativa Está relacionado Ao Ao chakra Umbilical Que é A No caso Ele está relacionado Com o nosso O nosso sentir O que a gente sente Sabe Então está relacionado Com isso De eu sou criativa Criativa Então o que pode impedir A evolução dele O que pode E impedir A perfeita Sincronia Digamos que É no sentido De você reprimir As coisas No sentido De você Sentir vergonha Então isso Reprime Esse chakra No caso Impede E eu sou forte E eu sou forte De que Nossa Eu vou conseguir Superar Isso Sabe Então é Nesse sentido E o outro O acima É o Eu sou Amado Amada Então Significa que É o Do coração É o chakra Do coração Gente Enfim Ela é essencial Ela é essencial Ela tem a cor Verde É representada Por cores E o amor Ele realmente Pura Ele tem essa capacidade De purar O amor Se você sente amor Se você não sente raiva Se você não sente ódio Tristeza Pelas Olhos Pelas pessoas Então se você tem O amor Ali presente O amor Ele tem a capacidade De superar Muitas coisas E O acima Vem o Eu sou Expressiva Expressiva Que é essa parte Aqui Da nossa laringe É o chakra Laringe Quer dizer que Você tem a capacidade Você tem a Você possui a capacidade Passar a se expressar E o que bloqueia isso O que bloqueia isso São as mentiras Gente É a gente Estar falando mal Das pessoas É a gente Não falar verdades Então quando a gente Mente muito Ou Enfim Diversas outras coisas Que impedem Que impedem A circulação A sintonia Disso Então você não consegue Então é como se Tivesse aquele Meio que Sabe quando as pessoas Falam que você tem Um nó na garganta Sabe Esse nó na garganta É justamente isso É a É você impedir Que isso vá além Então isso te impede Muitas coisas Por exemplo E Quase Eu sou conectada Gente Conectada Porque eu digo No sentido De ter intuição Que é intuição Aquela coisa Que eu falei aqui Antes de Tercer o olho Enfim Muitas pessoas Chamam de diversas coisas Glândula pineal Pineal Enfim Vocês podem até Pesquisar sobre Se vocês quiserem Saber mais Se sentir Essa curiosidade Então Está relacionado Com a intuição Com o nosso saber O nosso sexto sentido O ir além Não é Apenas o tato Paladar O fato E Eu estou esquecendo Uma outra Mas enfim Sabem os cinco sentidos Então é ir além É o sexto sentido É o sentido Que você Ele vem antes de E até mesmo Ele vem antes da razão Então E nele Você pode confiar Com certeza E eu até Falei em outro vídeo Sobre isso Também Em relação A intuição Do que é O que é a intuição E eu sou divina Divina Gente É o É o topo Né Gente É o Enfim Aí eu fiz até Esse desenho Aqui No sentido De que você Você vai Assim com as setinhas Subindo 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 Enfim Né Vamos lá Eu sou divina Divina Que representa isso O que quer dizer isso Né Sabe No sentido De confiança No sentido De você Poder compreender Melhor as coisas No sentido De que você Não tentar Lutar Contra as coisas Que acontecem Na tua vida Mas que você Saber Que aquilo aconteceu Porque tem algo Maior Ou que você Tem alguém Que está Te amparando Exatamente Sobre isso Sobre você Saber que você É sim Um ser divino Ou seja Você Estar com Deus Sabe O algo superior O algo a mais O algo que Se você estiver Se você estiver Em perfeita sincronia Você Não sente Tanta necessidade De outras coisas Por exemplo Coisas que Talvez fossem Meramente Desejo Momentâneo Digamos Então quando a gente Tem esse alinhamento De chakras Então a gente Tem uma conexão Melhor Com o nosso Melhor Também E nesse sentido Gente A necessidade De não ser uma pessoa Muito apegada Às pessoas Às coisas Saber que certas coisas Em nossas vidas São meramente Temporárias São do momento Mesmo Não são permanentes Saber que Tudo na vida É passageiro Saber que O momento que importa É ali O momento presente A gente não tem O controle de tudo Na nossa vida Mas que Se a gente compreender Isso Se a gente compreender A forma de Ser uma pessoa Que não tem Apego pelas coisas Pelas pessoas Se a gente for Uma pessoa que Sabe Tem isso de si O desapego em si Ele não é uma coisa negativa Gente Até mesmo Gostaria de comentar No sentido de que Por exemplo Não tratar as pessoas Como um posse Porque muitas vezes A gente vê aí Os relacionamentos Dando errado Digamos Que justamente isso A pessoa tenta Ter a outra A pessoa tenta Meio que Frear a outra Então tratar O outro ser humano Como uma posse Mas nós Nós somos livres Então se a gente Trata o outro No sentido de que Eu sou livre E deixo o outro ser livre Livre no sentido de que O que o outro Escolher pra si Ok O que eu escolher Pra mim Ok Então é assim Gente Quando a gente Caminha juntos No sentido que Eu sou livre O outro também é livre Então a gente Forma esse conjunto aí Maravilhoso Então a gente Não trata o outro Como um posse A fazer certas coisas Gente A gente Tratar o nosso compromisso Como uma relação Ali de reciprocidade No sentido de que Saber que a gente Fazer a nossa parte Ou também fazer a parte dele Então não há necessidade De cobrança Sabe O outro sabe O que é certo Ou o que é errado Então eu gostaria De aceitar no sentido De fidelidade mesmo Sabe Então A gente não deve Cobrar do outro algo Sabe O outro tem que agir De própria vontade Mesmo E que se o outro Errar com você Então você vai saber Se você Necessita continuar Ou não Com aquela determinada Pessoa Sabe E é isso gente Não tratar o outro Como um posse A importância De não ter apego Pelas coisas Nem pelas pessoas Saber que tudo é temporário Né E enfim Dificilmente algo Vai ser permanente E E essa importância Disso gente E essa Né Essa importância E essa transcendência Que eu adoro Eu sou o divino Divina E que eu gostaria Também de relacionar Com Né Sabe E os bebês Né Né Assim Já sim Nascidos Sobre No sentido de Da moleira Né Importância Não Cuidado com a moleira Não sei o que Né É a nossa conexão Gente É a nossa conexão Né A nossa conexão Com Deus Né A gente Precisa saber Lidar Com as pessoas A gente Precisa saber Como Criar os nossos Filhos Né A gente não Precisa jogar Tudo aquilo Que a gente Tem na gente Como responsabilidade Para nossos Filhos Por exemplo Impor coisas A eles No sentido de Que Como que a gente Não fez Aí o meu filho Tem que fazer Sabe A gente A gente Precisa deixar Ele agir Na própria Natureza Dele A gente Não precisa Estar colocando Nada A gente Não precisa Jogar Os nossos Medos As nossas Frustrações Na Na Em nossos Filhos Né Então Há essa Importância Também De que A gente Gente A gente Nada Sábio Sabe Mas as Pessoas Às vezes Elas Acabam Prejudicando A própria Evolução De seus Filhos Tá Colocando Medo Colocando Frustrações Dentre Outras Coisas Então A importância De formar Uma base Concreta Uma base Firme Tá A importância De ter Uma família Ali Um casal Que esteja Em alinhamento Que não seja Digamos Que Não vai Impor Coisas Por exemplo No sentido De que Não vai jogar Medos Na criança Não vai jogar Frustrações Delas Sabe É importante Saber Separar As coisas É importante Deixar Deixar Seguir O fluxo Das coisas O ciclo O fluxo Natural Das coisas E que É isso Gente Muito importante E as afirmações São as seguintes Eu sou Seguro Segura Eu sou Criativo Criativa Eu sou Forte Eu sou Amado Amada Eu sou Expressivo Expressiva Eu sou Conectado Conectada Eu sou Divino Eu sou Divina E a importância Da gente Se livrar De tudo Aquilo Que não Nos agrega Tudo Aquilo Que nos Faz mal Tá Tanto Palavras Quanto Sentimento Quanto Sentimentos Quantas Ações Quanto Diversas Coisas Que nos Fazem Mal E que Por vezes Muitas Das Vezes Prejudicam Até A nossa Saúde Formando Doenças Dentre Outras Coisas Tanto É Que eu Deixo Aqui Para Vocês Novamente A indicação Desse Filme Sobre A vida Da Luz Grey E Também Gente Outras Pessoas Chegam A Relatar Suas Vidas Nesse Filme Em sentido Que O poder Da cura Através Das Afirmações Das Palavras E Dos Nossos Sentimentos Porque Se Você For Parar Para Pensar Para Refletir Se eu sou Uma Pessoa Negativa Se eu sou Uma Pessoa Que Não Trata As Pessoas Bem Que Vive De Mal Com A Vida Você Acha Que Você Vai Ter Resultado Positivo Na Sua Saúde Ou Na Sua Vida Eu Como Como A Se Se A Se Se A Se Se Comparando Com Outras Pessoas Gente Quando a gente Passa a se Amar Quando a Passa a se Amar De Verdade A Gente Não Fica Se Comparando Com As Pessoas A Gente Se Aceita Da Que É E Da Forma Que A A Se Aceita Que É A A A A Procura Evoluir Mas Não Pelo Outro Pelo Que O O O O Acha Ou Deixa De Pensar Mas Porque A A A Se Ama A A A Se Cuidar E Quando a Começa Se Cuidar Coisas Boas Também Passam A Acontecer E Essa Mensagem Que Deixar Para Vocês E Essa Proposta De Que Vocês Falem Essas Afirmações Todos Os Dias E Vejam As Mudanças acontecerem em suas vidas e eu vou deixar aqui também conteúdo na descrição, tá certo? para vocês estarem dando uma melhor verificada depois, tá? No conteúdo espero que estejam todos bem, bom dia boa tarde, boa noite, boa maritosa e aí